Estamos na Avenida Rajal Pestana, essa é a Avenida Rajal Pestana, hoje é 5 de novembro, ali à esquerda a galera que vem saindo do trem, da linha da estação de trem, aqui à direita entramos para o Lago da Concórdia, que é a nossa esquerda, o Lago da Concórdia, a praça, o Lago da Concórdia, olha a situação, hoje está embaçado aqui, hoje está complicado o trânsito aqui, esse é o Lago da Concórdia, lá de trás onde sai o pessoal que desce do trem, aqui nós vamos por essa lateral, o nosso direito aqui para o João do Braço, aqui nós começamos a descer a Rua Miller, essa é a Rua Miller que aqui vamos descendo, a galera que agora cedo vai chegando do seu trabalho matinal, a Rua Miller que sai exatamente daqui do Lago da Concórdia, e a Rua Miller que termina lá na esquina praticamente, pô, na Praça Padre Bento, vamos dizer assim, é, já, esquina com a Rua Marimaculina, Rua Paraíba, lá no finalzinho já.